Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Olha só, hoje eu quero falar algo muito sério pra você. Cuidado com as suas amizades tóxicas. Não fique próximo daquelas pessoas que vão te deixar pra baixo. Muito pelo contrário, você precisa estar próximo dos seus amigos, da sua família, mas aquelas pessoas que verdadeiramente querem a sua vitória. Se você tá ao lado daquelas pessoas que só estão te colocando pra baixo, que tão falando que você não vai conseguir aprovação, que o AB é muito difícil, que você tem que desistir, se afaste dessas pessoas, elas não vão deixar com que você consiga atingir o seu objetivo da aprovação. Então, olha só, cerque-se de pessoas que realmente gostam de você, que realmente confiam em você, e assim a sua aprovação vai estar um pouquinho mais próxima. Ok? Vem comigo traçar o mapa da sua aprovação do AB.